Agora, freno, troca primeiro. Tá 1? Sim. Agora tá todo automático. Tá bom. Esquerra. Aqui embaixo o botão pro freio ou não? Não, tá automático. Esquerra. Pode andar. Agora vamos ver aqui, ó. Da onde vindo, Brasil? São Paulo. O medo? Não. Se fosse com o carro dele, já tinha se jogado a ver no Oscar. Mas não é meu carro, então? Já já ia de azul. Eu tenho um golfe, mas não chega nem aos pés. Tá vindo o carro. Para mais o carro? Eu acho que você vai ter que ir uma hora. Fala pra gente falar quando pode ir. Agora pode. É, também pode. A lombada. Jesus. Vamos ao retiro. Vamos ao retiro. Agora, giratoria. Vamos ao retiro. A direita. Isso aqui? Aqui. Vamos ao retiro. Vamos ao retiro. Fecha. A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira direita Vamos devagar 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 Para o carro aqui na rua Pronto? Pode ir? Prova temos Toleração AL X Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.